Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da Emenda Constitucional. Foram preparados cinco exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O excelentíssimo senhor senador Romero Juca fará a leitura dos autógrafos da Emenda Constitucional e, em seguida, proceder-se-á às suas assinaturas. Emenda Constitucional nº 93, que altera o ato das disposições condicionais transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. O artigo 1º define a desvinculação de 30% para o Governo Federal. O artigo 2º define a desvinculação de 30% para Estados e Distrito Federal. e o artigo 3º define que essa Emenda Constitucional entre em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Brasília, 8 de setembro de 2016. Assino, neste momento, a Emenda Constitucional nº 93. Convido os demais membros da mesa, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a aporem as suas assinaturas à Emenda. Solicito a todos que se coloquem novamente em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional nº 93 de 2016. O Posto Presidenteiam Three of the Stars. Obrigado.